O Presidente da República considera caso o envolvimento do membro de Polícia Militar e do Congresso FFTL atua o comportamento ladíaco no rafoer instituição de Naran. O Presidente da República, José Ramozorta, atua a questão de relacionamento do desentendimento do Congresso FFTL. Em Behalau e Hotel Novo Turismo, sábado foi na Lais, também o Congresso envolve membro de Polícia Militar onde Baku Tohar, Presidente da Associação Futebol de Lileste, Alessio Cobra e Neliman Karuk. O Situação, Presidente da República, José Ramozorta, Hanesan Mos, se festado, considera envolvimento do Polícia Militar onde cria problema e o Congresso refere a fóer instituição FFTL em Naran. O Sema que há violência ou o comportamento ladíaco é uma instituição, se ele não é uma matéria. É uma vítima, vítima. O Sema que há a capacidade para responder, para há diálogo, para resolver problemas, mas não é uma realização, não é uma matéria. Hoje, quando o Sese da República e Neliman Karuk, você não é uma matéria. Não é uma matéria porque o Senhor tem que ter que ir à lua, não é uma matéria. Tira observação, caso refere parte do presidente da Associação Futebol de Lileste, Alessio Cobra, se apresenta queixa da autoridade judiciária ato processo de dala legal. David Gonçalves, Romaldo Neves, GEMEN